Bora lá né gente, mais um vídeo aqui Nesse vídeo aqui a gente ainda não sabe qual vai ser a foto Mas talvez seja uma foto tipo aquela do vídeo passado né Do inimigo e tal Ou do âncora e do nosso querido Boboage Boboage, vem chega aqui em cima não Não, é por... Ah, não, não é por mim que é mais tarde Também tem uma execução Entendi Notícias de última hora Jane Johnson, aqui com novidades Estamos recebendo relatos de que eletrônicos roubados de Nova Urna Teriam sido rastreados até o distrito industrial Onde capangas do misterioso vilão Síndrome se instalaram Possivelmente enviada pelo novo vilão da cidade em pessoa Temos uma imagem do autoproclamado gêmeo por trás de todo esse caos Poxa vida, mas o que que é esse penteado ridículo Toda coisa disso eu não vi no passado Provavelmente em um dos dias passados, talvez até no passado Do inimigo Do... Que o cara que... 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 Que se ia ser provavelmente o síndrome É, que esses caras falam de síndrome e tal É daqueles O síndrome vem roubando caminhões cheios de eletrônicos e sequestrando os motoristas Mas a gente tá... Que as coisas são tipo de coisa Desenvolvido 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 Vem aqui as... O... As músicas, certo gente? Porque... Meu amigo... O o dia hoje tá alto, né? Uhum Uhum Vai. O Síndrome vem roubando caminhões cheios de eletrônicos e sequestrando os motoristas. Nós soubemos por um informante que aqui é onde ele os está mantendo. Mas não tenho tempo para registrar toda a papelada. Acho que consegue entrar lá e salvar o dia. O Síndrome vem roubando caminhões. É o 3. Para ele que paga. Ai meu Deus, é aquele cara que eu peguei do lado e tal. Não me engano, é bem difícil. Ou foi o melhor que a gente acha para o pessoal brasileiro? Não, é porque apareceu. Foi desse jeito. Falou sobre ele aqui. Uma coisa apareceu atrás dele. Ai logo depois ele desapareceu. Ai logo depois ele desapareceu. Impossível! Aqueles caras eram idiotas. Obrigado por me salvar. Mas que coisa boa tiver. Me dança. Os motoristas estão em segurança. Mas o Síndrome conseguiu mais alguns caminhões. É só uma questão de tempo até ele atacar. Para saber, gente, eu vou deixar aqui em 30 meses o melhor e tal. Vai lá. Não sei se vai ter mais fases extras que nem essa, viu? Esse aqui é o último. Acho. Não tenho certeza, porque eu não me lembro. Certo? Para lá, né gente? Aí ó. Lembrando desses vândalos, fica pegando nossos caminhões. Estávamos transportando cargas sensíveis. Peças de computador, armas eletrônicas, tecnologia futurística. O tipo de coisa que você não quer nas mãos dos criminosos. Você precisa me ajudar a encontrar ele antes que seja tarde demais. Pessoal, o que eu gostei... Por quê, gente? Eu não tenho certeza, porque eu não me lembro certo. Pessoal, como eu gostei muito desses jogos novos, foi que eles deram mais preferências para o jogador 2. Os velhos, eles estavam... Por querer de preferência, não tinha parecida que eu peixar só tinha por controle de 2. Calma aí. O que é que eles deram aí, vai? Ainda pediu para botar o... Sim, para botar o... Capeta A, bem ali, ó. Ah, sim, não, mas isso aí, ele também... Coisa pro... Isso aí, mas botar personagens legais, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Botar personagens... O Cinto me agradece o silêncio de vocês. Vai, dá uma animaçãozinha aí, gente. Vai dar. Eles são os capangas. Eles são os capangas. Não façam isso. Tá demitido. Tu é doido, gente. Estão demitidos, pessoal. Isso que anda. Isso aqui é brincadeira, gente. Gente, por que a gente está usando esses sinais aqui? Vou ter que dar um vídeo de novo. Por que, gente? É pra fazer as coisas que a gente usei? Porque eu te penso que você usa nunca mais o pessoal para os sinais aqui nos vídeos. Não. Certo? Tentando aqui. Valeu. Valeu pela ajuda. Eles já colocaram as mãos em um monte dessas coisas, mas qualquer ajuda é ajuda. Agora. Qual é a pasta? Não sei se vai ter mais uma missão por causa de, tipo, eles querem dar uma final a mais. Aparentemente, né? Porque o síndrome, ele é, tipo, ele é um extremo e no extremo. É, vai aumentar a gente, gente, vire. Não sei se vai ter mais uma missão por causa de, tipo, ele é um monte de coisa. Não sei se vai ter mais uma missão por causa de, tipo, ele é um monte de coisa. E aí, gente. 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 Não. 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 Velho. Então, é por isso que a gente tá utilizado ele, porque eu acho que vai muito mais usar, Então, aqui nos vídeos, então a gente vai usar eles aqui de novo, né, pra apontar pra vocês outros vídeos, talvez seja um próximo, né, e tal, não tenho certeza, talvez os vídeos próximos chegar aqui também, bota na série, não vou confiar mais nada. A gente ainda vai ver, pessoal, talvez seja diferente a um outro livro, que vota das fases, que nem o... Não, vou usar quando tem... Não, 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 não vuase, então, ali, então, por isso que a gente tá aqui colocando eles, eles de novo, certo? Tem um vídeo passado a fases uns... Certo, mais ou menos esses vídeos. Vamos acabar com isso! O Centrum não será derrotado! De novo! E é por isso! Que isso? Continua aí! Eu estou curtindo isso! Pô, meu Deus! Pô, meu Deus! Pô, meu Deus! Apenas isso, pessoal! Vai! Não! Vai! Isso aí, ó! Pega o síndrome, tá ali! Pessoal! Pessoal, não consegui até assim! Desculpa aí, mas é isso! Pessoal! Pessoal! Pessoal, ele desviou! Eita! Pessoal! 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 Deixa aqui aumentado certamente, porque vai que a mulher não fala depois, tal. Cedo meio desbloqueado, gente. A gente fala, raposa, raposa, não sei o que. Vamos ver se ela fala. Aí tá aí ó, prisão. Todas as ondas de crime que eu cuido. Pelo que eu tô vendo, pessoal, é... O cabelo já não estão ali. A cidade vai acabar aqui, gente. E agora vai ser só o... Marela desbloqueada. Em nosso tempo se encerra todos. Voltaremos em breve para mais notícias. É... Estranho, a mulher não falou mais nada. Só falou aqui e ali, tchau. Acho que ela devia ter falado. É, eu acho que... Gente... Tô falando isso, mas é porque eu não me lembro de quase nada, certo? Do jogo e tal. Porque... Joguei há muito tempo. Mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do online, o que mais. A gente continua nos próximos vídeos. Aí a gente faz o modo... Libre. Vota das saias. Vota das saias. E o modo livre do pessoal. E... Ó, a gente já finalizou aqui, ó. Como vocês estão vendo. E a gente também vai aqui ajudar vocês. E se a gente consegue aqui finalizar isso aqui, ó. Os desafios. É. Vocês também... Mas... Esses desafios a gente vai fazer junto com o modo livre. Então... Vocês têm que assistir todos os vídeos da série. Pelo menos... Tirando o uso do modo história, né gente? Então... É isso. Até eu posso. Então... Calma aí. Se eu só conferir aí que isso não tem desafio por perto. Porque sempre que eu acabo o vídeo. Quando eu vou ver que tem um desafio por perto. Não tem mais como... Voltar o vídeo e tal. Conferindo. Rapidinho. Vai... Aproveita e vai colocar o online no centro. Não? Vou ter já colocado aí. Oi? É. É. É, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Então... É isso, viu? Se você gostou, dá o like de novo. Dá uma voadora no like. E... Cuidado pra quebrar... Pra não quebrar o aparelho. Certo, gente? Mas é isso. Falou. E valeu. Tchau. É isso.